Martin Lawrence Te deixa de queixo caído Tá na área Eu tenho que ir agora Encarar mais uma missão secreta Um ambiente mais desposado Se liga, garota, tem um novo xerife na cidade Que vai precisar de reforços A vovozona, eu acabo de ver Eu vi a vovozona pegando um táxi Do Vovózona 2 Isso é muito bom Neste sábado, três e meia da tarde Isso é ser legal de ver No Cinema em Casa No Cinema em Casa